Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje e hoje nós estamos recebendo o nosso presidente da CIL, Miguel Fuentes Romero Neto. E vamos falar do nosso Natal de Luz, vamos falar da casinha do Papai Noel. Eu vi aqui na Miguel Roussafa já construindo a casinha, achei lindo, aliás pronta já praticamente. Então tem muitas novidades para nós. Eu anotei aqui, eu fiz várias anotações, então ele vai respondendo. Tudo bem contigo? Tudo bem Tamires, que satisfação, que delícia estar aqui mais uma vez conversando com a minha amiga, tenho certeza que a conversa vai ser muito boa. Eu também acho, vai fluir, vai fluir porque nós vamos falar de coisas boas, né? Legal. Como que está os preparativos? Olha, nós, quanto a CIL, os colaboradores da CIL, a diretoria, Conjove, Conselho da Mulher, todos nós muito motivados. Sociedade, essa semana teve uma reunião do Consegue, inclusive fui lá falar com a galera da Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, até eles estão muito motivados. Entendo eu que o ambiente, que é algo que eu gosto muito, esse ano vai ser maravilhoso, nós vamos ter realmente o Natal de Luz e o Moarama. Afinal, nós precisamos construir aí um ambiente favorável que traga as famílias para a área central e para o nosso comércio local, que muito precisa dessa venda e desse movimento. O lançamento foi dia 20 de outubro, né? Do nosso Natal de Luz, lá na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Moarama. O que aconteceu depois? Porque lá você falou muito, nós falamos dos kits, como que ficou tudo? Então, nós lançamos, fizemos o lançamento oficial. A campanha, como eu assumi a CIL em junho, junto com a diretora em julho, nós já começamos a pensar na campanha, em outros movimentos, né? Nós entendemos, ouvindo os comerciantes, ouvindo algumas pessoas da comunidade de Moarama, qual que era, assim, o anseio, né? E fomos trabalhar em cima desses anseios. Construímos uma frente, assim, de muitas coisas, né? Que eu vou poder, ao longo do programa, estar te falando. E, assim, nós falávamos, eu falava mesmo para a diretoria, constituí um grupo de seis pessoas dentro da entidade onde nós trabalhamos e soltamos as frentes de trabalho. E nós falamos assim, meu Deus, será que nós vamos conseguir tudo isso? E, também, eles, por incrível que pareça, até quero aqui, nesse momento, agradecer muito o poder público de Moarama, que nós levamos lá algumas demandas e eles, além de ter aceitado as nossas ideias, né? Eles ainda colocaram algumas ideias, então, ou seja, o bolo cresceu ainda mais. Então, de lá para cá, todo mundo trabalhando no movimento, né? Já começou a instalação da segunda casinha. Nós vamos ter duas casinhas, também. Isso que tantos anos a gente queria isso, né? Acho que isso é a primeira vez, né? Primeira vez que acontece o Moarama. Porque, sempre que eu passava na rua, eu sempre ficava andando para lá e para cá, eu via aquelas mães lá perto da prefeitura, na Praça Oscar Thompson, lá, na fila, há muito tempo, aquilo me incomodava muito, né? E, aí, esse ano, nós vamos ter duas casinhas de Papai Noel. Para quê? Para que as crianças não cansem na fila, as mães não fiquem lá, e, em vez de duas horas na fila, fiquem menos tempo, possam ter tempo de passear no comércio, né? Se divertir com tudo o nosso enfeite de Natal que vai ter na cidade, enfim. Isso leva, Tamires, respeitar e entender que as pessoas precisam ser vistas, né? Então, nós nos preocupamos bastante com isso, nós nos preocupamos bastante também com a beleza do enfeite da cidade. Nós tínhamos, aí, antes, em torno de 170 portais. Nós vamos ter 250 portais. Então, a cidade vai estar extremamente... Os portais são... Iluminada. Iluminada. Os portais são totalmente novos, Tamires. Restilizado, totalmente diferente do que foi feito para trás. A gente buscou um modelo, né? Que agradou a maioria de uma galera que foi lá, olhou, votou e falou, não, esse é mais bacana, né? Eles vão avançar para a calçada, vão avançar... Então, assim, a avenida vai estar muito enfeitada, bem decorada, dentro das possibilidades que foi possível para esse ano. Eu acredito que nós vamos criar uma cultura e, a longo prazo, nós teremos, assim... O Natal de Monama será uma grande referência, como será a referenciada. Com certeza. Agora, também, a casinha, a segunda casa do Papai Noel, na Praça Miguel Rossafo, isso ajuda também o comércio para o lado de cá, porque eu moro pertinho. Então, vai valorizar também. E, outra pergunta, tudo que tem lá na casa do Papai Noel, na outra praça, terá nesta praça? Terá nesta, né? Nós, as mamães que nos veem neste momento e nos ouvem o seguinte, as crianças não sabem que tem dois Papai Noel, né? Mas vamos lá. Além de toda a magia do Natal, o intuito maior é para que elas não fiquem na fila, né? E também, uma das... a sua fala foi perfeita. Uma das nossas maiores preocupações, a minha principalmente, é nós criarmos um ambiente onde as famílias, as pessoas, estejam em todas as praças de Moorama. Moorama, na verdade, é vista por quem vem de fora, a cidade das praças, né? Nossa, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim... Isso. Então, nós vamos ter na Praça Santos Dumont uma árvore de Natal. A Praça Santos Dumont será o final, inclusive, de todos os desfiles que nós vamos ter, que será aglomeração lá no shopping. No shopping, a gente parte, desce a Avenida Paraná, Praça da Bíblia, retorna a Santos Dumont e ali vai ter a dispersão, ou, por exemplo, no caso das motos, os carros antigos, né? A galera da bike, né? Os próprios... alguns shows que vão descer a Avenida, a intenção é terminar na Santos Dumont e ali concentrar ali por volta das nove, meia, dez horas e as famílias fazerem algumas visitações. Na Praça Arthur Thomas, nós teremos, assim, o trenzinho, que fará o passeio gratuito com as crianças. Vamos adorar. É, teremos alguns espetáculos também promovidos pela Secretaria de Cultura do município. E na Santos Dumont, além da árvore, eu tenho certeza que nós teremos ali muitas visitações, porque vai ter algumas decorações que serão feitas nas árvores. A galera aí está trabalhando em cima disso daí. Olha, se for para você decorar todas as praças da cidade de Moarão... Não é possível. Não. Vai muitos anos de trabalho aí, com certeza. Gente, tem muitas praças. Com certeza. Você vai trabalhar as principais praças. Isso. É as principais praças... Que ficam na área central. Na área central do comércio. Essa é a ideia para dividir o público. Eu juro para você que o meu otimismo é gigante. Se eu pudesse contratar, inclusive, um monte de ônibus... O otimismo aguçado. Isso. Para trazer a galera dos bairros. Estamos negociando isso ainda com a Prefeitura, a Aviação Marama. Isso ainda eu não posso anunciar. Está ainda... Falei ontem com o prefeito, inclusive. Está tentando fomentar. Mas não é coisa muito fácil, porque nós estamos investindo bastante. A Sil, em parceria com a Prefeitura, o investimento é... É grande. Eu vejo como um investimento. Isso não é... As pessoas... Não é uma despesa. É um investimento. Investimento. A comunidade, o moramense, tem que olhar para isso como investimento. Nós vamos ser visitados por toda a região. Nós precisamos criar esse ambiente. O Morama, Tamirice, ela pode e deve ser grande como a comunidade de Morama quê? Se a comunidade de Morama entender que ela precisa acolher os visitantes, as pessoas que vêm aqui consumir, os turistas agora no final do ano, nós vamos provocar aí sim um desenvolvimento, um crescimento, inclusive trazendo para cá todos os níveis de pessoas. O pessoal da classe operária, o pessoal da classe média, a classe... Lembrar de todos. De todos. A gente lá nasceu, a própria campanha deste ano foi pensando em inclusão de todos os empresários. Ai, que bonito. Nós temos empresários lá nasceu que são micro-mês, nós temos muito mês, que tem a empresa numa sala dentro de casa e nós temos as maiores empresas de Morama. Então a campanha foi elaborada e pensada, os valores inclusive diminuiu, pensando que aquele pequenininho pode participar também. E o mais legal, Tamirice, que eu já vou antecipar, todos que vão participar, todas as empresas terão prêmios. Olha só que bacana. Não vai ficar só nos grandes. Então assim, você aderiu à campanha, você está participando, o seu consumidor em algum momento vai comprar, vai ganhar a seladinha, ele vai ganhar o prêmio. Não é a raspadinha, é a seladinha, tá gente? Exatamente, é isso agora. E já que você falou dos empresários, que eles vão ganhar prêmio, como é que ficou a decoração de lojas, né? Se vai ter a vitrine mais amabonita, mais iluminada, mais bem decorada. E também tem residências, né? Porque tem muitas pessoas que gostam de decorar bem a residência, que é um ponto turístico nesta época. Perfeito, boa pergunta. Um dos nossos trabalhos, que nós vimos da CIL assumir, essa questão de nós criarmos inclusive uma avaliação das vitrines do interior de loja, das casas, prédios, tudo. Porém, como nós tínhamos um prazo muito curto, muito curto, nós trabalhamos assim exaustivamente, nós vimos que nós não íamos ter êxito e tempo hábil para trabalhar tudo isso. Deixamos a cargo da Prefeitura, Secretaria de Cultura, eles vão lançar oficialmente semana que vem, falei ontem com o prefeito, se vai ter a questão das vitrines e tudo mais. Nós, na CIL, já estamos trabalhando com os nossos associados, alguma coisa na parte de cursos de vitrine, como enfeitar a loja. Nós, quanto a CIL, nós não vamos conseguir a tempo hábil para esse ano, mas o ano que vem, para você ter uma ideia, Tamir, nós já agendamos para a segunda semana de janeiro, começarmos a falar em Natal, para o ano que vem. Eu falo assim, mal terminou um, já começa a falar do outro. Exatamente. Não tirou nem a decoração da cidade, praticamente. É isso. Falando em decoração da cidade, quero mandar um abraço para o João Paulo, lá do pátio, lá. O João Paulo começou a instalação dos portais aqui em Umarama. O João Paulo é um funcionário público daqueles que me representa e me orgulha. Falando dele, quero mandar um abraço para todos os funcionários públicos de Umarama. Pensarmos que nós estamos aqui para ser, como eu, nós estamos aqui para servir a população. E o João está muito preocupado esse ano, esse portal foi desenvolvido, Tamir, e toda a decoração de uma forma que quando acabar o Natal, ele falou que vai tomar a frente, vai desmontar, organizar. E está sendo organizado um barracão lá no pátio da prefeitura para guardar tudo isso para que não se perca. Anos anteriores aí muita coisa se perdia, então o João está muito preocupado para que o ano que vem, todo esse investimento que nós fizemos esse ano, ano que vem a gente agregue mais investimento para que o Natal de Luz vai tomando só proporção, crescendo. E aí, imagina, o meu desejo é que nós fizéssemos esse ano o Natal Luz de Gramado, mas nós não vamos conseguir. Mas eu entendo, eu sou muito jovem, eu acho, me sinto assim, 46 anos de idade, eu diria para você que é o seguinte, dá tempo de a gente fazer bastante coisa. Então, ano que vem, você também é muito jovem, enfim... Você já conheceu o Gramado? Muitas vezes. É apaixonante, né? Apaixonante, muitas vezes. Também conheci. Fui lá por muitas vezes, sou motociclista, já fui até de moto, de carro, de avião. Corajoso, hein? É, adoro o Gramado, assim, no inverno, acho aquilo... E o final de ano, então, meu Deus, mas não vamos para o final de ano Natal Luz de Gramado, não, vamos ficar em Morama. Fica em Morama mesmo, porque aqui promete. Promete, vai ser muito bacana, o nosso desejo, o meu desejo, nós vamos começar um trabalho de marketing muito forte, estamos finalizando toda a divisão do marketing para o Natal esse ano, para que realmente as famílias do bairro... O meu objetivo é que, principalmente, as famílias dos bairros de Umarama, todas as famílias... Tenham oportunidade. Venham para o centro da cidade, em algum momento você vai ser inserido em algum show, em algum espetáculo. Nós vamos ter também show, Tamiris, contratamos, já está tudo certo, o pessoal vai subir de um lado e da avenida do outro, interagindo com os lojistas, com as pessoas que estão na calçada. Isso eu acho, assim, esse é o ambiente, né? Além de nós estarmos num momento que representa muito para nós, cristãos, né? Nós temos que pensar que, com tudo que a gente tem passado no Brasil, no mundo, né? A gente tem visto. Nós temos que olhar e criar momentos e ambientes bons para a população. Nós precisamos, de certa forma, buscar união. Eu acredito que a minha empresa é assim. Tudo que eu conquistei na minha vida foi pedindo, não tendo vergonha de chegar no fornecedor e dizer, me ajuda, vem comigo, porque nós juntos vamos crescer. Então, eu falo o que eu quero dizer para a população de Umarama, que vocês vão se surpreender, o Natal vai ser diferente esse ano. Está todo mundo, eu tenho falado pessoalmente com a equipe da CIL, com a equipe da Prefeitura, que nós estamos fazendo tudo em parceria. Nós não temos vaidade nenhuma e dizer, ó, a Prefeitura fez mais, a CIL fez mais. Não, somos nós. Em conjunto, construímos isso para a população de Umarama. Ótimo. Fica, vocês já têm uma previsão, assim, quando que vai estar tudo iluminado? O pessoal está perguntando quando, às vezes esperando já um parente que vai chegar de viagem, já quer mostrar as novidades da nossa cidade, uma cidade pequena, mas cheia de novidades. Bacana, Tamires. Nós temos mais uma reunião semana que vem com o prefeito, com a galera da Prefeitura. Existe uma pré-previsão entre o dia 13 e o dia 14, realmente, a chegada, com a chegada do Papai Noel, nós estamos querendo criar um ambiente de muita expectativa. Então, tem todo, isso é algo que eu não posso passar, mas vai ter um momento que o Papai Noel vai chegar, vai ser diferente esse ano. Daí, quando ele chegar, nós vamos até um local aqui da cidade. A ideia é toda a população ser convocada e estar lá. E, naquele momento, a população participando, essa é uma das ideias, a gente, pá, ligar a iluminação da cidade, toda a decoração. Enfim, então, a ideia, a princípio, está entre o dia 13 e o dia 14. Mas, previamente, toda a comunidade será avisada dessa data. Nós vamos criar maciçamente divulgação, toda a mídia escrita, falada, rádio, Instagram, Facebook, WhatsApp. Onde der para nós chegarmos com a comunicação, a gente vai chegar. Também nós vamos ter, Tamir, é bom lembrar que lá na CIL, quero falar com todos os nossos associados da CIL, nós vamos ter a semana de gestão de atendimento de loja. Inclusive, nós vamos ter uma pessoa lá falando um pouco sobre decoração. Gostaria que os nossos associados, essa informação está em todos os canais, mas que eles fossem também lá na CIL. Eu convoco todas as pessoas para ir lá, eu falo, associado, passa lá, toma um cafezinho. A CIL está de cara nova, né? Hoje nós temos, inclusive, lá, você já deve ter conhecido, se não conheceu, nós vamos entregar agora, nós temos uma sala de marketing nova. Nós temos, a CIL, assim, está num momento muito legal. Inovação. Inovação, que era uma das falas da nossa campanha, que nós íamos ter coragem para aplicar inovação. Quando a gente aplica inovação, acaba incomodando um ou outro, mas essas pessoas já estão entendendo que está legal, que esse é o caminho. Que é só melhorar. Exatamente. Inovando. Inovando, perfeito. Como eu falo sempre, sair um pouco da mesmice, né? Sair da mesmice, exatamente. Inovar é pegarmos aquilo tudo que nós temos à nossa disposição e melhorar. As pessoas confundem inovar com trocar. Quando a gente falava inovar, isso assusta ainda as pessoas ouvirem inovar. Inovar não é trocar, gente. Inovar é pegar o que tem, que está à sua disposição. Seja serviço, pessoas, máquina, equipamento, ou seja, tudo que está à sua disposição e você repensar tudo e melhorar os processos. Ótimo. Agora vamos falar dos prêmios. Porque praticamente todo o Natal da CIL teve carros, teve motos, né? E agora? Legal. Como que é? Boa pergunta. Para quem não sabe, eu já sei. Mas nós vamos passar isso para vocês. Legal. Então, assim, existe uma cultura de sortear carros. Ainda existe isso. Como eu disse no começo, nós fomos ouvir os nossos associados. Nós fomos ouvir a comunidade. As pessoas que adoram participar de qualquer campanha. Tem gente que ama preencher um cupom. E aí nós entendemos, também, que é uma outra coisa que eu gosto muito. Nós estamos há muitos anos, eu, desde que eu me conheço por gente, ouvindo dizer que a gente precisa trabalhar e fazer pela minoria. Eu tenho uma teoria que nós, quanto cultura, quanto país, quanto população, principalmente com a classe política, nós temos que mudar isso. Nós temos que trabalhar pela maioria. E a maioria tem a sua obrigação de fazer com que a minoria cresça. O problema é que o nosso discurso está um pouco invertido. E, ouvindo todos os nossos associados, nós entendemos que nós tínhamos que criar um movimento que premiasse o maior número de pessoas. E que, principalmente, aquela premiação ficasse, de certa forma, na economia local. Nos últimos anos, nós tivemos dois, três carros. E os carros, inclusive, alguns foram para fora de Umarama. Foram pessoas que, inclusive, esse ano, os prêmios também podem ir para fora. E qual que foi a ideia, ouvindo os associados e os consumidores? Nós vamos premiar o maior número de pessoas. E, principalmente, que eu gosto de falar, do comércio para o comércio. Aquele associado que investiu na campanha está lá. Nós chegamos lá, consumimos, ganhamos a seladinha, abriu, ganhou valor, vai para a prateleira, consome o produto, é dinheiro. Você já gasta na hora, escolhe o seu presente. Então, esse é o intuito. Para não dizer que não tinha algo a mais, além da premiação em dinheiro, nós vamos sortear 10 iPhones, última geração, 9 para os consumidores. É o sonho da maioria. Isso. Tamires, por incrível que pareça, nós fizemos uma pesquisa entre os comerciantes. Você acredita que mais de 60%, 70% falou assim, para com o negócio de carro. Vamos sortear coisas que estão para o momento. A galera quer celular, a galera quer iPad, a galera quer... Enfim. Aí chegamos no iPhone, última geração. É o desejo de muita gente. A galera mais jovem, inclusive, hoje você fala em carro, eles não querem nem carro. Eles querem estudar, eles querem ter celular, eles querem viajar, eles querem aprender outra língua. É que a tecnologia avançou tanto, tanto, que as pessoas querem um bom celular, né? Exatamente. Às vezes a pessoa ganha um carro, já ganha o imposto junto. O celular não, né? Então, enfim, essa campanha, a premiação, que vai premiar 915 pessoas, foi pensando nisso. Ouvindo os associados e ouvindo a comunidade. E a maioria nos pediu isso. E a ideia é que, para o ano que vem, o valor, inclusive, ele deva dobrar ou mais. Como nós tínhamos um prazo muito curto para trabalhar esse ano, né? E a CIL, ela tem algumas limitações de recurso, algo que vem melhorando. O associado entende, eu faço, sou associado hoje de quatro associações no Brasil, além da CIL. Além de presidente, eu sou associado também à minha empresa. E nós precisamos entender que o associativismo é uma das ferramentas de desenvolvimento da maioria. Um lojista hoje, um industrial sozinho, ele não chega em lugar nenhum. Agora, através da CIL, ele chega no governador, ele chega na secretaria, ele chega em qualquer órgão que ele quiser. Ele só precisa participar. Verdade. E agora, e os kits, Miguel? Depois do lançamento oficial do Natal, que foi dia 20 de outubro, foi falado do kit na reunião? Porque muitas pessoas foram. Eu fiquei até surpresa. Nossa, lotou. E daí, mais pessoas adquiriram seus kits? Sim, nós colocamos uma meta. Nós trabalhamos sempre pensando na inovação. Hoje, tudo que a gente faz na CIL, a gente tem projeto, objetivo e meta. Então, nós temos uma meta para cumprir. Estamos bastante felizes, porque acredito que nós vamos cumprir essa meta. Os comerciantes estão aderindo bastante à campanha. Como eu disse, se eu esmiu o saque para você quem aderiu à campanha. Inclusive, os pequenos comerciantes têm muitos aderindo. E um grande comerciante, quero até mandar um abraço, sei que é anunciante aqui, o Planalto. Sim. Foi o maior parceiro nosso. Investiu 100 mil reais. Nossa. Na campanha, para prestigiar o senhor. É assim que o empresário precisa entender. Ele precisa olhar isso, ele precisa estar no movimento. As pessoas ainda estão se excluindo muito. Hoje, eu entendo, você falou que teve lá na CIL, está lotado. E todos os eventos que a gente faz lá estão lotados. O Conjove, não cabe jovens empresários na reunião. Alguns vêm de mim, Miguel. Isso é muito importante. O Conjove, a gente o admiro muito. Nós, empresários, ou seja, você que está inserido na cadeia produtiva, você tem que estar inserido nesse movimento. Você tem que sair de trás da sua escrivania, de dentro do seu escritório, e estar fazendo network, conversando com as pessoas. Então, os kits, como eu disse no começo, foram pensados para todos participarem. Desde a maior empresa até a micro, o meio, hoje, está participando. Só para você ter uma ideia, lá no Conjovem, que hoje já tem uma galera lá, 50 pessoas participando, está magnífico. Um beijo para a Ana, nossa presidente do Conjovem. Está fazendo trabalho magnífico. A Ana Michelante. É, ela é... Eu tinha que ouvir aquela menina falar a primeira vez. Falei, meu Deus, essa menina, eu tenho que arrumar algum jeito, deve fazer alguma coisa junto aí. Porque ela é uma pessoa que tem uma energia, uma áurea muito boa. Eu gosto de pessoa. Verdade. É, então, lá no Conjovem tem uns meninos lá que estão participando, que são MEIs, empresas no MEI, né? Um monte aderiu, comprou a campanha, para quê? Eles prestam serviço, vai lá, até advogado, o escritório de advocacia hoje é associado da CIL, vai no seu cliente, já pensou que satisfação você, advogado associado da CIL, está atendendo uma cliente, você dá lá uma seladinha, ela ganha lá 500 reais. Olha que alegria, que satisfação. Exatamente. Então, é este movimento que nós precisamos provocar. Então, assim, os kits são acessíveis a todas as empresas, né? Procure a CIL, faça parte desse movimento. A nossa ideia é distribuir em torno de um milhão de seladinhas. Esse foi o número que a gente, possivelmente, vai distribuir e premiar todas as pessoas e do comércio para o comércio. Agora, vamos embaixo, a seladinha. Eu vou fazer compra na Casa Matos, que é meu patrocinador já há 16 anos, né? Fantástico. Daí, ganhei lá a minha seladinha. Perfeito. Ali já. Isso. Qualquer valor que você comprou, a lei, inclusive, é muito clara, né? Todas as campanhas que a CIL faz, elas são todas regulamentadas pelos órgãos, né? Tem toda uma sistemática. Meu Deus, eu preciso horas para explicar. Mas, enfim, vamos lá. Então, você comprou qualquer valor na empresa participante, na entrada dessa empresa vai ter um adesivo, inclusive, esse ano nós inovamos mais uma vez, não vamos fazer aquele cartaz grande, será um adesivo pequeno colado no vidro, no caixa vai ter um splash lá dizendo que aquela empresa está participando e uma urna. Ganhou, comprou, ganhou a seladinha e abriu. Ganhou o prêmio em dinheiro, volta para dentro da loja, do mercado, do comércio, já é dinheiro, você gasta. Se você não quiser gastar ali, você gasta amanhã, é dinheiro. Não ganhou, você terá uma mensagem de Natal e um cupom. Você vai preencher esse cupom e terá uma urna e você deposita na urna. Nós teremos duas datas de sorteio, onde nós vamos sortear quatro iPhones na primeira data e no dia 24 vamos sortear 29. Vamos sortear os últimos seis iPhones. E aí as pessoas que ganharem, nós vamos chamar lá na Seu, a galera de marketing, a nossa digital. Vai ser bem divulgado. Bem divulgado. Tudo que ganhar, as pessoas que foram sorteadas. Perfeito, exatamente, será essa a dinâmica. Eu vou te deixar bem à vontade. Eu esqueci de perguntar algo. Não, fica à vontade, a gente sempre conversa. Você é uma pessoa que tem muito conhecimento, antenada com a sociedade. Você sempre sabe tudo que está acontecendo. Então, as suas perguntas... A gente procura mesmo. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado aí para o pessoal. Eu não vou pedir para você falar, desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, porque com certeza a gente vai conversar muito ainda. Vamos, com certeza. Ele vai aparecer por aqui, né? E se não for por aqui, vai ser na Seu, a gente estará conversando. Estaremos tendo contato e ele já passando para vocês todas as novidades que vão acontecendo. Porque eu sempre falo que basta um dia para estar acontecendo coisas diferentes do outro, né? Verdade. Então, nós estaremos conversando com o presidente. Eu vou te deixar bem à vontade, então, para você deixar aquele recado. Agradeço mais uma vez o convite. É sempre maravilhoso estar falando com você. As pessoas que estão em casa nesse momento nos vendo. Desejo que o otimismo, a união, a fraternidade de todo mundo, que o espírito de Natal possa mover todos nós num movimento para fazer a nossa cidade do tamanho que nós queremos. O Marama é uma cidade linda, maravilhosa. Eu viajo muito, não só no Brasil, mas eu conheço um aqui há pouco, inclusive 14 dias na América do Sul viajando. Então, eu diria para vocês que nós somos felizes e temos que agradecer por Deus ter nos permitido estar morando em Umarama, no Paraná. Um estado, uma cidade maravilhosa, né? A CIL é uma entidade de classe representativa que trabalhará sempre, exaustivamente, em prol da maioria. E por isso, se você não faz parte deste movimento da CIL, faça parte. Com certeza, com certeza. Eu faço uma aposta para você, ela fará você arrumar seus negócios, sua vida, de certa forma diferente, porque ela levará você rapidamente a contato com outras pessoas, a um mundo que, de repente, você precisa conhecer para entender o seu negócio diferente. E participe da campanha de Natal, da Associação Comercial do nosso Natal Luz, que será maravilhoso. Um abraço para todos. Que Jesus te abençoe grandemente e sucesso. Amém. Obrigada, Denise. E parabéns aí, tá? Agradeço. Pelo teu trabalho, que está muito bonito. Inovação total, gente. E as pessoas gostam de novidades, principalmente depois que passou essa pandemia, né? Esse momento tão difícil para todos, para as famílias, para o empresário e assim por diante. Então, daí vem toda essa enxurrada de novidades. Isso é muito bom e isso engrandece o coração de todos nós. E as pessoas gostam de novidades. E as pessoas gostam de novidades. E as pessoas gostam de novidades.